Eu não me lembro nem a gente tem que levantar esse assunto de peso nas costas porque o que ele levantou? Esse cara tem peso nas costas! Acho que você elimina a coragem! Como assim? Vai parar pra pegar lá? Deixa os meus pelinhos! Não! Não! Oi, galera! Veio o cara ter peso nas costas, mas dizer que não tem! Olha! Olha os meus pelinhos! Pega! 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 Dá uma curtida, dá uma curtida!